Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Como vocês estão? Tudo certinho? Seguinte, vamos voltar a falar da coletiva do Alcure, porque eu fiz vários vídeos separando por tema, separando por nível de importância e tudo mais, e cara, um tema que eu achei muito necessário a gente trocar ideia, e não trocando ideia só sobre o universo do Atlético, trocando ideia sobre o mundo do futebol em geral, foi em relação à escolha do Antônio Oliveira, obviamente, e ele bateu numa tecla, que eu vou até ler a frase aqui, se vocês me permitem, ele falou que no futebol brasileiro existe muita necessidade e pouca convicção do que é feito, e no Atlético é diferente, no Atlético as escolhas são pensadas, no Atlético as escolhas são refletidas, no Atlético as escolhas são planejadas, tem muita gente que fala de falta de planejamento aqui, mas cara, o planejamento não é aquilo que você não gosta, planejamento é algo que acontece de maneira brevemente pensada, e a gente já trazia informação que a opção pelo Antônio Oliveira, por tudo que ele fez no clube nessa reta final de campeonato brasileiro, poderia ser uma opção a ser escolhida pelo Atlético, como foi escolhida, então acho que a gente precisa tomar muito cuidado antes de criticar, a torcida tem todo o direito do mundo de criticar, e eu acho que tem até o dever de criticar, o torcedor precisa ser um termômetro ali, e o clube, na medida do possível, precisa ouvir, sabe? Mas também precisa fazer um filtro ali de tudo que é falado, de tudo que é destacado, de tudo que é ressaltado nas redes sociais, porque tem muita besteira, cara, a gente fez um vídeo sobre a escola de treinadores, e porra, é óbvio, é óbvio que o Atlético não é uma escola de treinadores, sabe? É óbvio que o cara que chega aqui, ele precisa mostrar, na prática, toda a teoria que ele tem. Pô, insistir em algo ao contrário disso, é doido, assim. E o Atlético parece estar muito convicto na escolha do Antônio Oliveira, por ser um treinador, principalmente com ideias. O autor destacou esse termo, essa palavra, ideias, em vários, 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 vários momentos ali da coletiva, e, cara, isso me empolga, assim, isso me empolga, porque tem gente que discute se o cara tem currículo, tem gente que discute se o cara é isso, tem gente que discute se o cara é aquilo. Cara, o Atlético tá pensando o seu futebol baseado em ideias de futebol, sabe? Então, óbvio, eu acho que a torcida, às vezes, fica um pouco insegura por tudo que ela não conhece, tanto sobre o jogo, tanto sobre os processos, tanto sobre o treinador. Sair de um senso comum, sair de uma escolha mais segura, que busca uma necessidade de resultados a curto prazo, é algo que o futebol brasileiro faz, é algo que dificilmente a gente vê os clubes buscando por outra alternativa. Então, sabe por que você acha isso uma bosta? Porque você viu, na sua vida inteira, um treinador tendo que chegar e dar umas respostas, tanto de desempenho quanto de resultado, em cinco, seis, sete jogos, senão ele não prestava. É a sua bagagem do futebol, sabe? O futebol brasileiro, ele é modelado por várias bagagens super erradas. Por várias bagagens super erradas, e não é porque você sempre viu isso, ou porque isso sempre foi feito, que não pode mudar. E o Atlético tem profissionais, o Atlético tem ambiente, o Atlético tem estrutura, pra possibilitar essa mudança. Sabe? A gente não precisa falar das inovações do clube, só quando elas dão certo. A gente pode olhar iniciativas e falar, foda, tem muito potencial. E pode dar errado na primeira vez, pode dar errado na segunda vez, pode dar errado na terceira vez. Sabe? Porque às vezes existem fatores que geram que um cenário positivo acabe caminhando pro outro lado. Mas não é porque não deu certo de primeira, segunda ou terceira, que não vai dar certo na quarta, e o clube pode voltar a ganhar muito. e ter conquistas mais longevas, e ter um processo mais longevo. Porque, cara, eu acho que um dos grandes problemas do futebol é a necessidade da vitória, o autor até falou, né? Você ama seu time, ou você ama vitória? Porque tem muita gente que quer vencer, 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 que vê o futebol como maneira de esquecer da vida, e na vida você tem muitas derrotas. Na real, na vida, você tem mais derrotas do que vitórias, então preciso vencer no futebol. Isso é normal. Isso é normal. Não tô chamando ninguém aqui de perdedor. Eu perco muito mais do que eu venço. Quem consegue ter uma média equilibrada, tá perfeito. Mas você não vai conseguir buscar essa vitória em um jogo. Porque só no Campeonato Brasileiro tem mais 20 times ganhando vitória. Sabe? E também você tá ali lidando com humanos. Então, o que que precisa ser feito? Pesquisar, estudar, trabalhar. Mostrar uma demonstração que você tá submerso ali naquele projeto pra você ter boas convicções. Pra você ter boas ideias. Pra você ter boas opiniões. O Autuori, cara. Você viu o Autuori falando? É um cara que pensa jogo de maneira maravilhosa. Pensa o jogo de maneira incrível. Mas você acha que, pô, sei lá, diretor do Cruzeiro, eu nem sei quem é o diretor atual do Cruzeiro. Quando ele contratou o Ney Franco, o Enderson Moreira, o próprio Filipão, você acha que ele tinha convicção no que ele tava fazendo? Ou você acha que ele queria um treinador que desse resultado rápido pra começar a ganhar na Série B e subir? Não precisa nem falar do Cruzeiro que tá na merda, não. O Flamengo mesmo. Eu vi uma entrevista do Marcos Braz que ele falava sobre a escolha do Rogério Sene, né? O trabalho que foi feito no Flamengo depois da saída do Jorge Jesus. E ele dizia o seguinte, cara. A gente chegou num momento que achou que o treinador tinha que ser estrangeiro. Puta, é discurso merda, cara. Puta, é discurso merda. Como assim o treinador tinha que ser estrangeiro? Você tem um diretor aqui, talvez do clube mais bem sucedido no Brasil, ignorando qualquer tipo de ideia. E você tem nosso diretor, nosso head coach, olhando e falando, cara, a gente escolheu o Antônio pela compatibilidade de ideias. Olha a mudança de discurso. Aqui você tem um vazio e aqui você tem algo preenchido. O Flamengo é mais campeão por N motivos. Mas o processo de escolha a gente não pode ignorar que no Atlético é sim mais bem feio. Que é uma é uma é uma escolha que às vezes pode demorar mais se não dá certo. Que vai de contramão da maioria do futebol brasileiro. Historicamente e atualmente não é algo só do passado. historicamente também. E, cara, a gente precisa levar em consideração o seguinte. A gente precisa levar em consideração o seguinte. Pode dar muito certo. Pode dar muito certo. Como eu já falei em outros vídeos, confio demais na galera que está escolhendo esse treinador. Na galera que viu um potencial enorme no nosso querido Paulinho no nosso querido Antônio Oliveira. Paulinho Antônio é quem viu o potencial enorme. Mas é isso, cara. Vamos pedir mais convicção, mais certeza, menos processos pré-prontos, menos olhar para o passado e olhar para o resto do mundo que faz futebol melhor que no Brasil. O resto do mundo, Inglaterra, França, Espanha, Alemanha, México, Estados Unidos, Japão, fazem futebol melhor que no Brasil. Isso é um fato. Eu não estou falando da qualidade do jogador brasileiro nem do treinador brasileiro. Estou falando da qualidade do pessoal que está no backstage, do pessoal que organiza o jogo, das diretorias. O brasileiro ainda vê o futebol de maneira muito amadora. Os clubes brasileiros muitas vezes são clubes sociais. Isso acaba chegando. Sabe? Então, eu vou falar para você o seguinte. Vou falar para você o seguinte. Trust in process. Fé no processo. Valeu, rapaziada. Tamo junto. Daqui a pouco a gente volta com mais um vídeo. Tchau. Tchau.